Boa tarde rapaziada, tá piscando, tá gravando Olha o barulhão da bicha Olha o Maurinho novamente no jet Na ativa Na ativa Olha o barulhão É moto elétrica? Nossa Moto elétrica, véi Nossa Só eu e o Willian perturbando vocês hoje Só o cano, fi Não, não, não Salve, salve, rapaziada Rolêzinho bate e volta, mais uma vez vamos pra São Simão lá no morro Eu sei que vocês já estão cansados de ver o rolê pra lá Mas é só pra tirar as teias de areia da moto Vamos fazer aquele rolêzinho de boa, com Deus, nos proteja sempre Vamos que vamos 16 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 17 17 17 20 22 23 24 23 24 25 25 23 24 25 25 24 Cara louco, velho Isso aí não precisa fazer não Com uma mão 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 Então rapaziada Estamos meio afastados Aí dos vídeos Estávamos sem Um computador Para editar Para enviar os vídeos Estava usando o meu irmão Ele atualizou para o Windows 10 Os programinha que eu tinha lá Ele ficou meio encrencado Comigo que estava usando mais o notebook E eu do que ele Agora compramos um O que é um Samsung Samsung E aí Vamos lá. Vamos lá. O rolê tem Z800, se eu não me engano é GSR 650F. O ZX6 do Willian tem uma Twister. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no morro e voltar também. Vamos lá. 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 Se lembra do vídeo daqui? Vamos lá. 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 Os espelhinhos, né? Acho que foi o primeiro rolê que a gente tá gravando com os espelhos Agora que eu lembrei Ficou louco pra caramba Que da hora Eu curti demais A visibilidade dele é muito boa Eu achei que não seria Gente pra regulagem Um mais pra cima Um mais pra cidade E um mais pra pista Deixei os dois Um regulagem pra cada setor Vamos dizer assim Esses espelhinhos eu comprei Pelo AliExpress O site da China Demorou em torno de uns 50 dias Mais ou menos E aí o dois Comprei dois Um preto todo e esse laranja O preto todo era do Marcelo A gente comprou junto Caralho velho Hoje só susto mano Caralho velho Hoje só susto mano Então é isso aí Então é isso aí Instalamos faz umas duas semanas já Achei muito legal Eu gostei Ainda bem que eu comprei o laranja Eu tava em dúvida de laranja preto Ficou bem legal o laranja Curti muito A botinha tá quase do jeito que eu gosto Tá quase Vamos cortar esse videozinho aqui Pra não ficar pesado na edição Falou rapaziada É nóis Tamo junto Deixa o seu like E aí